Olá pessoal, a todo mundo que acompanha nosso canal, aquele grande abraço dá um barulho aí, hoje eu estou aqui pertinho da rodovia, estamos aqui em Nova Esperança e vou hoje participar aqui do leilão como somente um visitante, né? mas vim trazer um pouquinho de conteúdo diferenciado para vocês aí do canal que merece toda a atenção nossa durante todo o nosso tempo, se possível para a gente chegar onde a gente quer chegar peço a você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreva em nosso canal faça parte dos nossos amigos, somos mais de 25 mil amigos aqui presentes trocando ideias sobre pecuária pessoal, hoje eu vim aqui, como eu disse, como convidado, vou assistir o leilão é a primeira vez que eu venho no leilão, para ser sincero quem me acompanha aí sabe que eu estou na pecuária faz 3 anos estamos aí progredindo bem, tem bastante vídeo, bastante conteúdo falamos também sobre educação financeira e hoje é a primeira vez que eu venho no leilão olha só como é que é as coisas, né? vende gado para todo mundo, compra um pouquinho ali, mas nunca venho no leilão o cara está passando por uma experiência muito nova hoje pessoal, o pessoal da JL Leilões, pessoal aqui com estrutura incrível e super educado, pessoal antenado eu vou deixar linkado aqui embaixo, no comentário fixado e também vou deixar na descrição do vídeo o link do leilão toda terça-feira, durante 28 anos o pessoal está aqui fazendo os melhores negócios do norte do Paraná e você está convidado a assistir aí da sua casa eu vou mostrar uma visão geral aqui de como é a separação dos lotes e volto um pouquinho no leilão e a gente vai falando um pouquinho valeu gente, vamos para o vídeo aí, valeu está todo mundo convidado, vamos que vamos desde já queria mandar um abraço para o pessoal aqui que é os proprietários da JL Leilões pessoal muito educado, Luiz, Zé o Luiz que me atendeu também, tem dois Luiz aí para o Rafael, o Rafael super educado aí que a gente bateu um papo ali agora há pouco pessoal, os lotes ficam separadinhos aqui quem conhece o leilão aí sabe eu também nunca vim, mas sei mais ou menos como é porque eu assisto toda terça-feira esse leilão aqui que para mim é referência para a hora da gente botar o preço no nosso gado e em cima também das tabelas que a gente usa como eu sempre gosto de dizer é feito aqui quando o caminhão chega faz uma lavagem em todos eles uma lavagem que eu falo lavar mesmo no sentido literário da palavra porque vem sujo, hoje mesmo está chovendo de manhã em algumas regiões e o pessoal já vem, separa os lotes e daqui a pouco, a partir das sete horas vai estar começando o leilão eu vou mostrar um pouquinho para vocês vocês me conhecem, esse é um vídeo simples de uma pessoa simples que vem fazendo aqui está a arena ali dentro é feito o leilão e a gente vai falando um pouquinho para vocês mostrando aí um pouquinho do nosso dia de hoje vamos que vamos fica até o final do vídeo você está convidado aí a fazer parte dos nossos inscritos também no nosso canal você vai encontrar material sobre educação financeira, sobre pecuária e também sobre alguns temas sobre motivação pessoal, tem também o canal da minha esposa eu peço a você que está pensando em trabalhar aí o seu lado econômico aí o seu lado financeiro visite o canal da Eli, minha esposa vou deixar também na descrição está todo mundo convidado vamos que vamos E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, lembrando aí que eu não tô filmando lote por lote Mostrando o número Eu tenho autorização do pessoal do leilão Mas pra não ficar uma coisa invasiva É o primeiro dia que eu venho aqui também Na próxima talvez a gente vai mostrando com mais detalhes Mandar desde já um abraço Pra quem tem um perfil de vídeos desse jeito Que é o nosso amigo Romerito Que eu assisto todo dia Um abraço pro Romerito E a todos os youtubers aí O Erler, o Diogo Pessoal que tá aí sempre antenado no nosso canal Muito obrigado pela presença e vamos que vamos Tá na reta final, aqui tá bem escuro O vídeo tá meio embaçado aí Aí daqui 15 minutinhos começa o leilão Eu vou mostrar um pouquinho das imagens pra você Espero que vocês gostem aí, valeu Nosso parceiro E vamos pra frente, né Vamos só lembrar que essa semana Que a gente se vai As adversidades Temos que estar com o espírito forte É nele que nossa fé está inserçada Você, meu amigo Tá aí Você está sendo testado Meus amigos Cuide de tudo ação do acento Se aproxime de Deus Faça a tua parte Uma boa noite pra você, certo? Felicidade do outro lado Um abraço Muito obrigado, Luiz Lindas palavras Zé, boa noite Aí pessoal A partir de agora A dinâmica aí do Do leilão Uma coisa que Uma experiência muito bacana Pra quem puder passar Os votes na pista Os lances chegando Lembrando que os lances são virtuais O pessoal manda aí Vim ao WhatsApp Pros vendedores Os vendedores Tem o telefone deles aí Na tela aí Pra quem acessar O link do leilão aí É só conferir aí Que você vai ver São oito vendedores aí Na dinâmica do leilão Muito bacana E muito bem organizado Show de bola mesmo Parabéns a todos Mais um lote aí Mais um lote aí Ó O preço dos bezerros Estão percebendo um pouco Uma leve queda Viu Já o das novilhas O voto de novilhas aí Já tá Um pouco Mantendo Talvez até acima Um pouquinho Do que eu tava esperando Mas vamos que vamos Segue o leilão Segue o jogo Pessoal Gostaria de pedir A você aí Que ainda não é inscrito Se inscreve em nosso canal Faça parte Com nossos amigos Você é muito bem-vindo Ao nosso canal Nesse canal De focar Em quem tá iniciando Na pecuária Passar novas experiências aí E você faz parte Desse grupo Se você tiver Querendo iniciar Na pecuária Falando um pouco Sobre educação financeira Querendo dar uma Reorganizada aí Nas suas finanças E participe com a gente Vamos que vamos Vambora E segue o leilão Por aqui Só lote top É bonito demais Vamos que vamos E o leilão E o leilão segue Pessoal No final Eu vou colocar aqui Daqui a pouco Eu vou estar fazendo Uma conclusão Eu vou mostrar pra vocês Esse foi um vídeo Que eu passei Por essa experiência Estou aqui Vivendo Fisicamente Hoje eu estou aqui Na arena Estou gostando demais Espero que vocês também Estejam gostando aí Do conforto da sua casa Ou da sua propriedade Assistindo aí E está convidado A assistir o leilão Eu vou deixar o link aí Já falei Mas quero repetir Vou deixar o link Do leilão Terça-feira que vem Você pode acompanhar Ao vivo E se você amanhã Quiser assistir O leilão Que foi hoje Você também pode Chegar lá Nesse link Eu vou deixar o link Do leilão De hoje lá Aí você Pode se inscrever também Mas é muito bem organizado É show É show Gostei demais A dinâmica aqui É show de bola Muito bom É pessoal É isso aí Eu estou aqui De novo Terminando aqui A minha parte Que eu vou ficar aqui Até agora Estamos indo embora Daqui a pouquinho Não vou poder ficar Até o final do leilão Gente Eu vim de carona Na verdade Então tem que voltar O nosso amigo aí Trouxe nós aí Fazer essa Essa pequena Experiência aí E já queria compartilhar Com vocês Por isso o vídeo Hoje Hoje só para constar Aqui Eu estou vendo Uma diferença aí No preço do Bezerro E também estou vendo Uma diferença No preço da Bezerra Desmamada Pelo que eu andei vendo Aqui Na pista Bezerro aí Sendo desmamado É Na preço de R$2,700 R$2,830 Foi o máximo Que eu vi aí Até agora É Inclusive vou deixar O link aqui Da JL Leilões E queria agradecer Novamente O acolhimento Aqui do pessoal Pessoal super educado E profissional No que faz Não é à toa Que estão há 28 anos Aí Fazendo negócios Aqui Na região Então No preço das fêmeas Como eu venho dito Eu achei que está Um pouco mais Do que a tabela Hoje a tabela Aqui da fêmea Está R$2,250 E aqui estão sendo Comercializados A R$2,400 Na média Pelo que eu vi aqui Eu achei muito interessante Isso para Nelore Para Cruzamento Industrial Está um pouquinho mais E você pode conferir Tudo isso No link do leilão Que eu vou deixar Aqui embaixo Eu Gostei muito Da experiência Fiquei feliz Por ter Podido ter Essa experiência Aqui hoje Agradeço a Deus Primeiramente E agradeço A todos Que estão assistindo Esse vídeo agora E por favor Já deixe seu like Se inscreva no canal Vamos ter mais conteúdos Aí Se Deus quiser Para quem Está chegando agora Nosso canal Tem a intenção Também De fazer você Pensar financeiramente Ou seja Falamos de educação financeira E você é nosso convidado Além dessas informações Adicionais Que a gente está trazendo Sobre pecuária Eu queria convidar você A fazer parte Do nosso canal Certo Para quem ainda não conhece O canal da Eli Minha esposa Tem também Vou deixar o link Aqui embaixo E você está convidado A visitar Pessoal Tem gado Para vender aí Tem ou não tem Fala para mim De que região do Brasil Você está assistindo O nosso vídeo Por favor Se você estiver fora do país Aí também Um grande abraço E gostaria E gostaria de pedir Para você O seguinte Deixa nos comentários Como está o preço Da desmama Da reposição Seja macho Seja fêmea Deixa nos comentários Aqui Para a gente Atualizar Todos os nossos amigos Aqui presentes No canal Você pensa Que o seu comentário Não tem importância Pelo contrário O seu comentário Tem muita importância Para nós Porque Além de nos informar Você informa Todos os amigos Que estão presentes Aqui E essa é uma Das nossas intenções Então vamos lá Voltando O preço do bezerro Aqui Na média Que eu vi Entre R$ 2,750 R$ 2,830 Até agora Pelo que eu acompanhei Aqui em físico Relei lá um físico Certo E estou indo embora Daqui a pouco E vou deixar aí o link Quem quiser acompanhar O leilão Vai ficar gravado Esse leilão E se você se inscrever No canal do pessoal Da JL Leilões Na terça-feira Você recebe Toda terça-feira A notificação Desse leilão Certo Esse leilão Serve como referência Eu uso como referência Além das tabelas Que eu acompanho Da tabela da Scott E outras Para a gente formar O nosso preço Beleza Espero que Esse vídeo Tenha ajudado você De alguma forma Espero que o áudio Esteja saindo bem Aqui também Porque está bastante barulho E eu vou ficando por aqui E peço a você Acompanhe nosso canal Você é muito bem-vindo Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu gente Tchau 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 Obrigado.